Ô moça, te toca bem devagarinho, garota, te arrunda, te arrunda Na cama ela é um perigo, essa moça tira praba, vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rá Na cama ela é um perigo, essa moça tira praba, vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rá Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Na cama ela é um perigo, essa moça tira praba, vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rá Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte e usa aqui